Preça sem deixar, faça alguma coisa, porque eu sou essa casta mesmo, meu povo, rapazô. E não temos sabedoria de futebol no dia Quero amor, quero passar, quero falar Quero aliviar, chorar a paixão tá fora Vou dar um chute no meio da solta Passar a porta no ar, não dará sempre embora Vou dar um chute no meio da solta Passar a porta no ar, não dará sempre embora Vamos dançar, vamos dançar, pula, 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 pula Vamos dançar, todo mundo na folia Vamos dançar, vamos dançar, pula, 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 pula Vamos dançar, oh alegria Por aqui sim, é só alegria Para quem me fala, só alegria Por aqui sim, é só alegria Amém. 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 Amém.